Olá galera, tudo bem? Sou o Romulo Costa, estou aqui de novo para mostrar mais coisas para vocês. Hoje a gente está aqui no cemitério da Ricoleta, em Buenos Aires, na Argentina. Estamos aqui dentro, vou mostrar para vocês onde Evita Perón está enterrada e onde outros grandes nomes também ficam. Para ser enterrado aqui precisa ser, obrigatoriamente, uma pessoa muito conhecida ou ter muito dinheiro em Buenos Aires. Os corpos ficam expostos, os rachões ficam expostos. Então eu vou levar vocês aqui para conhecer. É engraçado, é muito diferente. Então vamos conhecer juntos o que é o cemitério da Ricoleta, em Buenos Aires. Vamos lá? Não se espantem, essa visita é uma parada obrigatória quando for visitar Buenos Aires, na Argentina. Um lugar diferente. Bom, aqui está Pablo Riccieri. Ele nasceu em 59 e foi enterrado em 1936. Olha lá. Um general muito famoso, muito conhecido aqui em Buenos Aires, aqui na Argentina. E aí é que fica o corpo dele, aqui dentro. Você quer ver o que é mais engraçado? Vou mostrar para vocês um caixão. como as pessoas ficam, como as pessoas ficam, né? Os mortos ficam. Aqui, olha. O caixão aqui, está vendo? Aqui está a foto dele. Eu vou colocar uma foto aqui para vocês poderem ver melhor. Este é um jazigo muito bem cuidado, diferente de outros. Aqui que eu vou mostrar para vocês agora é uma criança que viveu um ano. E ficou aqui, olha. Os restos mortais. Aqui dentro. Vou colocar aqui para vocês verem um vídeo do caixãozinho aqui dentro. Esta é uma visita muito atípica, totalmente diferente das demais. É de arrepiar. Tem alguns que ficam meio abandonados aqui, que a família não vem ver, ou que a família inteira já morreu, né? E acaba ficando assim, olha. Está vendo? Vamos continuar aqui a caminhar. O cemitério da Recoleta é muito turístico aqui em Buenos Aires. Todo mundo que vem a Buenos Aires acaba fazendo essa visita. Na frente tem um shopping da Recoleta e tem um cemitério. É interessante porque, assim, você vai andando pelos corredores e você vai conhecendo um pouco da história do país, né? Porque aqui é onde os grandes nomes, como eu disse há pouco, foram enterrados aqui. Esses grandes nomes. É muito... é legal. Um pouco diferente, né? Vamos lá, vou mostrar mais para vocês. Bom, o cemitério aqui da Recoleta, ele ganhou muita fama no século XIX, né? No início do século XIX, onde o movimento econômico aqui na Argentina era muito alto. Então, essas sepulturas, né? Essas... esse luxo ostentado por eles, isso mostrava o poder deles na cidade, né? E aqui também era muito caro. Deve ser ainda muito caro ter um túmulo desse aqui no cemitério da Recoleta. Outra informação que eu acho que é interessante falar, devida aos grandes nomes, né? Das pessoas que foram enterradas aqui. A principal delas e a mais famosa é... A Evita Peron... Quem mais? Enfim, tem vários, 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 vários... Aqui é o túmulo do Manuel Quintana. Ele foi dois anos presidente aqui no... em Buenos Aires. Vamos lá, vamos ver mais. Aqui, ó, o túmulo dele. Esse cemitério, ele abriu as portas em 1822. Então, ele é bem antigo. Muito antigo. E vamos nós, como os outros tantos turistas, procurar o túmulo da pessoa mais ilustre, ou uma das pessoas mais ilustres desse país. Evita Peron. Mas ainda nos deparamos com cenas como esta. É de arrepiar. Avistamos de longe um aglomerado de pessoas. Isso é um sinal que estamos a chegar no túmulo de Evita Peron. E aí está ele. Chegamos. Este daqui é o túmulo da Evita Peron. Eva Peron, né? Família Duarte. A chance. E assim vamos nos despedindo do cemitério da Recoleta. Cenas incríveis. Um lugar, como disse há pouco, de arrepiar. Vale a pena muito você vir visitar. Já estamos saindo aqui do cemitério da Recoleta. Espero que vocês tenham gostado da visita. Comentários, deixa aí que eu respondo. Likes no vídeo e no canal para fortalecer, para ajudar. Espero que vocês tenham gostado. E aí acabou a nossa visita no cemitério da Recoleta. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Valeu.